livro do Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, e vi outro grande e admirável sinal no céu, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, João diz o seguinte, outro grande e admirável sinal no céu, porque ele disse outro, porque ele não disse houve um grande e admirável sinal no céu, porque ele disse houve outro grande, vamos lá, porque ele já havia observado outros dois grandes sinais do céu, a saber, capítulo 12, versículo 1, e o capítulo 12, versículo 3, vamos ler, capítulo 12, versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça, nós já comentamos a respeito desta mulher, trata-se de Israel, nós já explicamos isso no capítulo 12, versículo 1, mas estou apenas citando novamente para vocês recordarem quais foram os outros dois grandes sinais que João contemplou, e no capítulo 12, versículo 3, diz assim, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete diademas, nós já explicamos para vocês também, que esse dragão é Satanás, sete diademas, diademas são coroas, tá, então é por isso que João disse, e vi outro grande admirável sinal no céu, agora João está observando um grande e admirável sinal, são sete anjos portadores das derradeiras pragas, através das quais Deus completará a sua ira, esta passagem é semelhante ao registro do capítulo 8, versículo 2, e vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram lhes dadas sete trombetas, todavia irmãos, nós devemos atentar para o fato de se tratar de sete últimas pragas, houve outras também, tá, semelhantes, mas essas são as últimas, é o momento conclusivo de Deus, durante a grande tribulação, tá, vamos entrar no versículo de número 2 e vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que todos já sabem, 666, né, já falamos sobre isso também, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as arpas de vidro, João irmãos, mais uma vez, faz uma pausa na sequência dos juízos, e retrata um momento de alegria dos vitoriosos, ele observa algo, que se parecia com um mar de vidro, misturado com fogo, o que para alguns teólogos, representa as nações, que se aquietam sob a chama de Deus, embora também pareça retratar os salvos, dentre todas as nações, quanto aos vitoriosos, tratam-se daqueles que se recusaram a adorar a besta, os mesmos registrados no capítulo 7, versículo 9, vamos lá, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o cordeiro, já estava em vocês, e o cordeiro é Jesus Cristo, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, vamos lá, versículo de número 3, então vamos ver o que essa multidão, né, essas pessoas salvas, é, o que eles estavam fazendo naquele momento, o versículo 3 está explicando, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei dos santos, aleluia, irmãos, Deus libertou Israel do Egito, através do sangue de um cordeiro, e Deus libertou todas as nações da terra, incluindo, obviamente, Israel, das garras do pecado do diabo, através do sangue do cordeiro de Deus, Jesus, esta dupla, e significativa libertação, é comemorada através do cântico de Moisés, e do cântico do cordeiro, e é interessante, salientar que Moisés cantou ao Senhor, em gratidão pelo livramento, está lá em Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 19, hoje, nós vamos estudar o capítulo 15 do Apocalipse, tem apenas 8 versículos, tá, então a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu não queria deixar para lá não, vamos aproveitar, e vamos ler o cântico de Moisés, onde o Apocalipse fala, e cantaram, e então cantou o cântico de Moisés, que cântico é esse? vamos lá, Êxodo 15, de 1 a 19, então cantou Moisés e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, então começa aqui o cântico de Moisés, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, lançou no mar os carros de faraó, e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como um restolho, e com o sopro de tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá, sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade admirável, entre louvores, realizando maravilhas, estendeste a tua mão direita, a terra os tragou, tu com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade, os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia, então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos dos Moabitas, apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel, passaram em seco pelo meio do mar, se você pode, diga comigo agora, amém, porque você passará em seco no meio do mar, as águas vão se abrir, essas águas tenebrosas, ameaçadoras, vão se abrir, e você vai passar, e o teu inimigo vai ficar para trás, porque você, em Cristo Jesus, é mais que vencedor, aleluia, esta é a mensagem do livro do Apocalipse, no versículo 3, capítulo 5, 15, versículo 3, vamos lá, versículo 4, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, aqui se cumprem, irmãos, o que Isaías profetizou em seu livro, no capítulo 45, versículo 23, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca, a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim, se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua, aleluia, então Isaías 45, 23, está aqui explicando o versículo 4, vamos ler os versículos 5 e 6, e depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os sete anjos que tinham sete pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, e resplandecente, e singidos com cintos de ouro pelo peito, lá no capítulo 11, versículo 19, João cita a abertura do templo de Deus, porém agora, ele se refere ao templo do tabernáculo do testemunho, o fato de se chamar tabernáculo do testemunho, com o anjo saindo do seu interior, com as últimas pragas, nos faz entender se tratar de um lugar, onde o testemunho de Deus, será decisivo, para o acerto de contas final, haja vista a rejeição dos povos, aos inumeráveis apelos de arrependimento, que Deus fez durante o período da grande tribulação, não imaginem vocês, não pensem vocês, que Deus tem algum prazer de praticar juízo, de destruir as pessoas, de destruir o planeta, os animais, as águas, todos os seus habitantes, não, Deus não tem o menor prazer, tudo isso aqui que aconteceu, que vai acontecer, ou melhor dizendo, na grande tribulação, é Deus trabalhando, é Deus investindo, no arrependimento das pessoas, Deus quer salvar, Deus quer fazer as pessoas mudar de ideia, agora, agora é momento de ler a Bíblia, eu não vou ver novela, agora é momento de oração, eu não vou me deitar antes, agora é momento de evangelização, eu não vou perder tempo com passeios no parque, eu preciso estar em sintonia com Deus, com a vontade do Senhor, então Deus está sempre investindo em nossa vida, para gerar arrependimento, para a gente praticar as coisas certas, para a gente viver na graça de Deus, então, o Apocalipse capítulo 15, versículos 5 e 6, está falando isso, chegou o momento então, de Deus executar os seus juízos, depois de tanto que Deus investiu no arrependimento dos homens, chega aqui a etapa final, o acerto de contas finais, de Deus para com os homens, vamos então ler os últimos dois versículos, para nós encerrarmos o capítulo 15, versículo 7 e o versículo de número 8, em um dos quatro animais, deu aos sete anjos, sete salvas, salvas irmãos, são taças, a gente aqui na igreja tira oferta com salvas, né, essa sacolinha que a gente passa aqui, a gente chama de salva, mas quando você lê salva no Apocalipse, não fique imaginando essa salva aqui de pano tirando oferta não, tá, salvas são taças, tá, então um dos quatro animais, deu aos sete anjos, sete salvas, ou taças, se você preferir, de ouro, tá, eram taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos, tá, bom, com referência aos quatro animais, nós já comentamos isso, lá no capítulo 4, versículo 6, porém, seja qual for o seu exato significado, já que nos parece tratar-se de um mistério, o mais importante é perceber a importância que esse acontecimento representará nos céus, pois durante estas últimas pragas, o templo será tomado de uma fumaça, tão gloriosa, que ninguém poderá acessá-lo, amém, louvado seja o nome do Senhor, que possamos estar aí, agarradinhos com o Senhor Jesus, não solta da túnica do mestre, segue a Jesus, não confia nos seus olhos não, segue a Jesus bem de perto, ao ponto de agarrar na túnica dele, e vamos seguir assim, não desgarra, com certeza, todo o servo, toda a serva do Senhor, que está ali, se agarra na túnica do Senhor, está seguro, não por suas forças de agarrá-lo, mas porque Jesus olha em você, reconhece um servo verdadeiro, então ele te agarra com a sua mão, com a mão dele, e assim nós estaremos totalmente seguros, louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, amém. Muito bem.